A versão 2, para brincar com o Retrofit, é usando o Request Body mais o Header. Então a gente precisa passar os headers que nem a gente estava passando aqui via o RL Open, tá? Não lembro se a gente já chegou até a passar, acho que a gente nem passou, porque não houve a necessidade. Bom, a gente precisa passar esses carinhas aqui no header. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai abrir aqui o nosso API Services, que é as nossas definições de requisições. A gente vai usar um arroba header para especificar o tipo de header que a gente vai passar. A gente vai passar o mesmo header aqui do Postman, que é o Authorization, tá? Depois o tipo de dado, que no caso é o Token, e o nome dele. Então isso aqui é o suficiente para a gente passar as requisições para ele funcionar. E agora a gente vai voltar aqui na chamada, e aqui a gente vai passar o nosso Token, que é o Token espaço app.getToken. Então a gente já tem o Token aqui, e agora sim, em tese ele vai deixar fazer a requisição, então vai passar aqui no log, vai mandar para ele no log, e aí tudo vai voltar a funcionar. Vamos lá, deixa ele bater, vamos tentar salvar com nada. Beleza, vamos ver, caiu numa exceção. Agora sim, ele deu uma exceção de que o campo não pode ser branco, e aí ele deu um erro porque ele não conseguiu converter isso daqui. Então eu não posso converter, eu tenho que devolver direto a mensagem de erro para o front. Então eu vou devolver aqui, ó, no sucesso, e vou devolver um runtime exception com a mensagem de erro, para a gente ver lá na tela aparecendo. Eu vou até rodar direto, porque agora a gente já sabe o tipo de resposta que vem, e dá um fatal error aqui, ó. O campo não pode ser branco, que o nosso back-end está devolvendo, ó. O campo não pode ser branco. Ok, então testou a falha, vamos testar o sucesso. Então a gente vai vir aqui na tela novamente, vamos tirar a validação do form do dialog, cadê o dialog, vamos voltar, a validação, e vamos tentar criar este usuário na nossa lista. É, este produto. Vamos criar um produto novo aqui, vamos chamar este produto aqui, ó, de refrigerante. Refrigerante, comprar agora. Prioridade, vou pôr média, e vamos apertar salvar. Vamos ver nas chamadas do endpoint, ele retornou com sucesso, inclusive a data de criação. Então vamos ver aqui no back-end, vamos apertar um get, vamos dar um get. E trouxe aqui, ó, refrigerante, comprar agora a descrição, prioridade veio 1, porque eu tinha definido como média, e a data de criação foi agora, que é as 21 e 23. Então o processo de criação já foi feito com sucesso, utilizando os nossos headers, tá bom? Agora a gente pode mostrar esses dados na nossa API de volta, né, na nossa tela. Então como que a gente faz para mostrar esses dados aqui de volta na tela? Primeiro passo é a gente mapear as chamadas e os chave-valor do JSON. Para fazer isso daqui, ó, a gente pode deixar do jeito que está, o objeto de resposta, com o mesmo nome que tem aqui. Ele precisa estar com o mesmo nome, se não tiver com o mesmo nome, que nem o caso createdDate é diferente, a gente vai usar um arroba serialized name, que está dentro do JSON, para ele fazer essa conversão para a gente. Então é só definir isso daqui, e aí na nossa tela principal, na nossa mainActivity, vamos abrir aqui, mainActivity, na mainActivity eu vou pegar o evento de resposta que veio, desse item aqui, ao invés de imprimir a gente vai passar lá para o adapter. Então vamos dar adapter.add, vamos criar esse método lá, que vai esperar o itemResponse, que é o título, então a gente vai fazer um mapeamento de um para outro aqui, a descrição, como esse aqui aceita nu, aí eu já vou passar um branco aqui, a prioridade e a data, a data eu vou pôr zerado, depois a gente faz a conversão, e o tipo, que no caso é uma prioridade, usando o getColor que a gente fez lá. Então a gente vai pegar os valores, que retornou, que no caso é 1, ou 0, ou 2, vamos pegar aqui a prioridade, que veio da resposta, e vamos dar o getColor para ele pegar a cor de volta. E aí a gente vai criar esse método aqui no nosso adapter, para a gente adicionar um novo item à lista de dados. Então a gente vai dar o seguinte, é list.add, vamos passar um novo item, vamos dar um notify desse carinha aqui, notifyItemInserted, então a gente vai fazer um refresh só de uma linha da célula, no caso o último. Então é o tamanho da lista, menos um, a gente tem o último item da lista. Vamos tentar criar mais um item agora, para ver se ele aparece. Então eu vou apertar aqui, comprar, café, descrição, sem descrição, vou colocar aqui, forte, café forte. Vou deixar a prioridade dele como alta e vou salvar. Salvou, adicionou como café, descrição forte, a data eu deixei zerada por enquanto. E aqui ele salvou com o item vermelho, por quê? Porque a prioridade é alta. Vou salvar um sem descrição, vou colocar aqui, ó, bowl de chocolate. Vou salvar como baixa, vai salvar como baixa mesmo. Então ele cadastrou, bowl de chocolate, a prioridade baixa e a data ainda está zerada. Então agora a gente pode partir para o nosso terceiro modelo para fazer requisições no retrofit. Então o primeiro deles foi usando o request body e o response body, para a gente ter a facilidade de renderizar tanto o que a gente vai chamar quanto como a gente vai manipular a resposta. Por isso que a gente usa o request body, neste caso em específico. Se você for fazer um envio de foto, um upload de arquivo XML, qualquer coisa que você precisa mudar o estado do seu tipo de dado, você usa o request body. Segunda forma foi anexar o header para a gente conseguir passar os tokens de acesso, para a gente melhorar as nossas APIs, a segurança como um todo. Então a gente usou a anotação de header. E agora a terceira forma é utilizando um request puro com o Moshi, tá? O que é o Moshi, Thiago? O Moshi é uma biblioteca também, vou abrir aqui para vocês enxergar. Também é do Android, do kit da Square também, então a Square novamente faz bastante coisa. Que é o JSON tunado, vamos dizer assim, é o JSON melhorado, é o JSON mais enxuto, é um JSON mais poderoso, tá? Então ele é bem mais leve, ele tem o melhor suporte com o Kotlin, tá? Suporte com o Kotlin fica até melhor. E ele também tem o suporte ao newable. Então isso aqui ajuda bastante quando a gente brinca comparado ao tradicional JSON. Então eu vou adicionar a dependência dele aqui, vou vir aqui no build.grandon, vou colocar a dependência dele aqui embaixo, que é também da Square, tá? É outro pacote dela, se você não quiser usar o do Google, você pode usar dela mesma, que eu também aconselho. E a gente tem que trocar os converters dele, tá bom? A gente vem aqui no API módulo e a gente vai trocar os converters que estava usando do JSON para usar agora do Moshi. Então a gente vai usar o Moshi Converter, Converter Factory, da mesma forma. Aí aqui a gente vai usar o Create e a gente pode usar também um AsLinit, este carinha aqui, tá? Que a gente pode deixar ele flexível também para no label. Nesse caso a gente pode ignorar alguns campos se a gente quiser. E aí agora a gente tem que mapear as chamadas de request, se a gente desejar. Por exemplo, aqui eu posso mapear um arroba field JSON, que é do próprio Kotlin. E a gente vai usar aqui um name como title. Vou passar aqui para ele, name title. E a gente vai fazer as outras definições aqui também. Vou pegar aqui. Vamos colar aqui. Vamos colar aqui. E aqui a gente vai definir o desk. E aqui a prioridade. Tá? Esse é o jeito de a gente fazer, usando os recursos de JSON com a notação do próprio Moshi. E ele vai fazer isso aqui de forma mais enxuta e mais rápida do que o JSON faz. E aqui a mesma forma, a gente vai definir do mesmo jeito que a gente acabou de escrever ali. Deixa eu escrever aqui. Arroba field, dois pontos JSON, name igual, entre parênteses. E aqui a gente vai colar todos os campos. Eita, agora bagunçou tudo aqui. Segura aí. Não precisaria colocar, tá? Mas, por convenção, a gente sempre especifica. Por quê? Porque quando a gente trabalha, principalmente com o ProGuard, questões de reflection, esse tipo de coisa. O ProGuard, se você viu o vídeo passado, ele vai ofuscar os nomes das suas variáveis, né? Então, isso aqui vai virar A, isso aqui vai virar B, isso aqui vai virar C. Aí, como ele vai ofuscar, você não vai conseguir fazer um mapeamento. Por isso que eu sempre recomendo, quando você for fazer um mapeamento chave-valor com retrofit, você vai aplicar segurança de dados no seu projeto, sempre coloca as definições de serializable com o name certinho, tá? Porque isso evita dele fazer aí um ProGuard e ofuscar os seus dados incorretamente. Tá bom? Então, pode colocar nos seus projetos tudo aqui. E agora, na requisição das nossas APIs, no API service, o que a gente vai fazer? A gente não vai usar mais o request body, porque a gente vai passar direto o próprio objeto já serializado, que nem a gente fez até no back-end. Então, a gente vai passar aqui o add request e como resposta ao resposta que a gente quer direto, de fato. A gente não usa mais o request body e o response body. Então, voltando aqui na nossa apresentação, isso aqui não tem mais quando a gente utiliza o request dos seus objetos puros, tá? E aí, a gente vai fazer o seguinte, nas chamadas, agora a gente tem que fazer a troca, tá? A gente vai vir aqui, a troca disso aqui agora é o add response. E aqui, tudo isso aqui vira add response. Add response, add response, add response. E o body não é mais o body, a gente não precisa mais dessas definições, porque a gente vai passar o JSON direto. Então, a gente vai dar o add request. aqui também não é isso, a resposta é direto, que é o response.body, que já vai vir este carinha aqui, definido no generics, né? Quando eu passo o generics, o call do response é o mesmo definido aqui. E aí, a falha é o mesmo, a gente não vai mudar na falha. Então, vamos ver se tudo volta a funcionar, tudo fica do mesmo jeito. Vou até apagar aqui, ó, pra deixar o código mais enxuto. Tem que continuar funcionando, tá? A promessa é essa, dele funcionar da mesma forma, só que fica um pouquinho mais enxuto e um pouquinho mais rápido com o framework deles lá. Então, vou colocar aqui, ó, moshi. Comprar moshi. Vamos definir ele como média, vamos tentar salvar. Salvou, vamos ver no banco mesmo se salvou. Vamos bater aqui um request novamente. Então, salvou da mesma forma. Continua funcionando do mesmo jeito. A diferença é que a gente fez de outra forma. A gente não usou o request body, a gente usou o próprio request objects, né? Os nossos pojos direto. Quarta forma de fazer. A quarta forma de fazer, não sei se você conhece ou não, mas é utilizando o próprio Kotlin. Sem biblioteca de moshi, sem biblioteca do próprio Jason. A gente utiliza o request com o Kotlin serialization. Tá? A gente consegue serialization. Serialization. Então, a gente vai serializar o próprio Kotlin, tá? O motion, ele é bom, ele é muito eficiente. A gente já viu isso daqui. O motion é bom. Porém, o motion só vai funcionar no Android e com a JVM, tá? Ele só funciona nesses casos. Se você for fazer, por exemplo, um aplicativo cross, utilizando, por exemplo, o Kotlin native, ou utilizando o Kotlin com o JS na web, ou seja, se você for fazer uma aplicação desktop, se você for fazer qualquer coisa nativa com o próprio Kotlin, o motion não vai funcionar. Então, você vai precisar utilizar o próprio recurso do próprio Kotlin para fazer isso, tá? Às vezes, a gente precisa desses recursos. A gente está criando um aplicativo multiplataforma, mas nesse caso, nesse app, a gente não precisaria. Mas eu vou mostrar para você como é que funciona. Eu vou abrir aqui até a documentação para você dar uma olhada, que é a do próprio Kotlin, tá? É o time do Kotlin que criou a JetBrains, que é o Kotlin multiplataform para multiformato de serialização. Então, a gente vai usar esse cara aqui, que é mais avançadinho. Então, a gente vai usar para o próprio JS, para o próprio native do Kotlin, para o Android, que a gente já está utilizando. Então, todo o ecossistema que roda o Kotlin vai funcionar. Como que funciona esse cara aqui? A gente vai precisar do último Kotlin lançado, que é o Kotlin 1.4.0. Então, a gente tem que mudar aqui a versão, no build.grend, a nível de projeto, para 1.4.0. A gente vai ter que fazer esse upgrade do nosso projeto. Vou sincronizar ele aqui. Deixa ele fazer a sincronização. Quando ele sincronizar, a gente vai precisar também adicionar o ClassPath deste carinha aqui, para ele pegar as modificações. Então, aqui embaixo, eu vou definir o ClassPath, que é o Kotlin Serialization. Então, a gente vai adicionar esse ClassPath aqui. Vamos voltar aqui. Vamos sincronizar. E a gente também tem que aplicar esse plugin, que é o Kotlin Serialization. Eu vim aqui no módulo app, aqui embaixo de plugins, a gente vai adicionar este plugin aqui. Kotlin X Serialization. Beleza? E aí, a gente vai ter que mudar o converter novamente. Então, a gente vai vir aqui no API módulo, a gente já usou o converter do Json, a gente já usou o converter do Moshi, ou Moshi, não sei como pronuncia. E aí, agora a gente vai usar o ADD converter do próprio Kotlin. Então, a gente vai usar aqui um JSON, que está no pacote, que é uma function, na verdade. Deixa eu ver se ele vai importar aqui. Fazer assim para ver se ele já pega. Pegou. Não, ele pegou do Moshi. Então, eu vou tirar a dependência aqui, para ele não enxergar a outra, senão ele vai se confundir. E a gente tem que colocar a dependência do Moshi aqui. Vou tirar a dependência também do Json, converter. Eu vou deixar aqui só o do Kotlin. Tá? Essa dependência aqui do Kotlin, feito pelo grande Jake. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Aí, agora apareceu. Isso aqui é uma function, que é um JSON builder, que no fim do dia é um Kotlin DSL. Se você não entende de DSL, pesquisa aí Kotlin DSL, mas basicamente é uma forma enxuta de a gente fazer formato builder aqui no Kotlin. E a gente vai fazer o converter. Então, a gente vai dar um JSON.add converter, e a gente vai especificar para ele o S-converter dele, que no caso vai ser o application barra JSON, que nem a gente fez lá no request, no request body. Beleza. Aqui eu defini para ele os campos que a gente quer. E eu também tenho que especificar aqui, um ignore unknown keys, ou seja, ignore campos desconhecidos. Por que isso aqui eu preciso colocar? Porque o campo, como a gente responde aqui um user id, eu não vou querer usar o user id por enquanto. Então, eu vou usar o ignore unknown keys para ele desconsiderar este carinha aqui. E agora nas nossas definições, vou apagar esse JSON aqui que a gente não tem mais. E esses carinhas aqui tudo. Nos objetos que a gente quer serializar, a gente não usa mais essas definições aqui, do motion. A gente não precisa passar nada, é só a gente passar um arroba serializable do KotlinX e aí tudo vai funcionar. E aqui também, na resposta, também é fazer a mesma coisa. É usando o serializable do KotlinX. Então, aqui eu vou apagar. Aqui eu vou apagar. Na verdade, createdDate a gente precisa mapear a chave valor. E aí, para mapear, a gente usa o serial name, que é do KotlinX aqui, convencional, que vem dentro dele. Beleza. Isso daqui, teoricamente, é suficiente para tudo voltar a funcionar novamente. Só mudamos o converter dele, ao invés de utilizar os dois tradicional. A gente está utilizando aqui o Kotlin nativo, que vai funcionar tanto em outras plataformas aqui. Então, essa parte aqui é ideal para multiplataformas. Multiplatforma. Multiplataforma. Multiplataforma. Isso. Vamos tentar criar e ver se deu certo. Vamos criar aqui. Ele já rodou? Não vi se ele rodou. Pera aí. Não. Deu ruim aqui. Café já foi. Vamos pôr aqui chá. Vamos criar um chá. E aí, eu vou salvar sem descrição mesmo. Deu ruim. Já deu um erro na serialização. Esperou uma string literal, mas encontrou nulo. Encontrou nulo porque o tipo de resposta eu não especifiquei que aceitava nulo. Aqui. A descrição ele aceita nulo. Foi este erro que eu cometi. Vamos lá. Vamos tentar criar agora o chá. Que eu tentei criar o chá verde. Vai. Salvar. Salvou o chá verde. Ok. Ok. Então, tudo voltou a funcionar. Nas quatro versões. Usando o request body. Usando o request body com weather. Usando o request objects com o most. E usando o request com o kotlin serialization. O que a gente pode fazer agora para a gente brincar também no kotlin para a gente evitar ter que ficar, por exemplo, passando requisições diretas. Aqui a gente passou esse request, mas a gente não precisaria necessariamente passar ele em todas as requisições. Por quê? Imagine que a gente tem 50 endpoints no nosso projeto. Se tiver 50 endpoints e você tiver que passar 50 vezes esse token fica um pouco inviável. E como que a gente faz para passar esse token direto sem passar ele? Como passar sem passar? Estranho. Sim, a gente vai fazer isso aqui. Vamos apagar ele aqui. Eu não quero passar mais ele por aqui. Não vai ser mais por aqui. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai lá no nosso módulo que é o módulo genérico da aplicação inteira. Vamos pegar aqui na parte do client e a gente vai criar um novo interceptor para a gente interceptar a requisição antes dela bater na API. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente tem esse objeto aqui que é um chain que é a corrente de conexão. Ele devolve para a gente o request que a gente vai fazer. Então esse aqui é o request vego. Tá? Esse aqui é um request sem token. Tá? Que é o que veio lá do nosso API service. É o request puro. e a gente vai verificar se tiver um token ou seja se for branco ou nulo eu vou retornar direto a chamada proceder a chamada com a requisição padrão. Por que que eu vou fazer isso daqui? Eu vou fazer isso daqui porque se eventualmente eu bato numa chamada e eu não quero necessariamente trazer esse cara aqui eu faço dessa forma. Tá? outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte deixa eu só terminar de escrever aqui pra vocês não ficar perdido. Pera aí é só se escrever depois eu explico do que explicar escrever é meio confuso. vamos fazer o seguinte é new request pronto vamos fazer assim vamos lá se ele tá nulo ou seja se eu não tiver o token de acesso que provavelmente vai ser o caso do criação de usuário ou do login que ele ainda não tem o token se ele não tem ele manda direto se ele tem um token eu vou criar um novo request usando o new builder e aqui eu vou passar pra ele um add header passando um header customizado então a gente vai pegar aqui vamos criar um authorization e vamos passar aqui um token e aqui a gente vai passar o mesmo token que a gente tava passando lá no nosso remote data source e aqui sim a gente vai proceder a gente vai dar um proceed pra gente prosseguir com a requisição então antes de chamar a gente vai interceptar verificar se não tem token e aí depois criar um novo request com token então a partir desse momento tudo vai voltar a funcionar sem eu precisar passar request token de request em todas as requisições o authorization ele faz isso daqui pra mim indiretamente com esse interceptor a gente pode fazer outras coisas salvar alguma coisa no banco você pode interceptar requisições que você quiser mais comum é passar o token então eu vou colocar aqui passando o token token desk vamos salvar aqui e aqui criou o normal se a gente ver na API ele mandou normalmente e trouxe o resultado 201 como created tá então isso aqui ajuda a gente também a ofuscar a parte do token a gente não precisa ficar mapeando todos de uma vez já o último item que a gente vai brincar são as chamadas de request de onSuccess e onFigure vamos lá o que a gente fez até agora a gente tem um método uma function chamada de onResponse que é uma função que espera uma outra função ou seja é um callback a gente tem um callback aqui que não tem retorno e ele simplesmente vai devolver para quem chamar ele um objeto concreto ou nulo e um froble ou nulo ou seja um erro ou um sucesso quando dá sucesso a gente manda o objeto concreto e nulo no erro quando dá erro a gente manda o objeto é nulo no objeto concreto e a exceção propriamente dita ou o próprio one time aqui para a gente pegar lá no front através do if else convencional que a gente usa aqui então se tem item deu sucesso se não deu erro basicamente é isso só que essa é uma forma não elegante e até um pouco ruim de visualizar esse tipo de lógica principalmente com if else qual é a melhor maneira de a gente fazer isso daqui se você está utilizando o Kotlin isso aqui só vai funcionar no Kotlin infelizmente o Java não tem essa funcionalidade ainda que eu conheça mas vamos lá a gente está programando em Kotlin aqui a gente está modernizando nosso projeto então vamos fazer essa parte aqui em Kotlin a gente vai utilizar um recurso novo do Kotlin que não tem no Java que é classes seladas então a gente vai criar aqui uma classe chamada result a gente vai criar uma classe selada o que é isso o que é essa classe selada a gente vai criar aqui selade class result o próprio nome já diz é uma classe selada uma classe selada que permite ter outras subclasses para a gente manipular essas classes como sendo propriedades fáceis de manipular no sentido de condições eu vou escrever o código e você vai entender melhor quando a gente estiver executando então presta muita atenção porque essa parte aqui é a mais complicada e é a parte mais avançada na aula de hoje tá então vamos lá primeiro ponto eu quero que os meus resultados sejam o mais genérico possível então eu posso ter um add response eu posso ter lá no outro modelo de resposta que a gente tem aqui que é o on user created a gente tem vários modelos de resposta de dados uma string então eu vou criar um tipo genérico tá eu vou dar um alt t ou seja vai ser um tipo genérico t de qualquer coisa que estenda um n tá um n no able o que é o n o n é a classe paizona aqui do cotring ou seja todas as classes podem ser consideradas como n todas então você vai ver aqui tudo pode ser filho de n é basicamente o object que a gente tem lá no jala que é a classe object então a gente criou uma classe selada essa classe selada ela pode ter dentro dela data class que a gente vai conseguir manipular e trabalhar como se fosse inclusive até como se fosse um enu a gente consegue enumerar esse cara aqui e tratar ele de uma forma um pouquinho diferente então eu vou criar aqui uma classe de sucesso tá e um data class de falha só que como ele está dentro de um de uma classe selada eu preciso obrigatoriamente dizer que ele é uma classe selada eu preciso que ele estenda a classe selada e passando o tipo genérico porque a classe superior está pedindo o tipo genérico então eu vou passar aqui qualquer coisa que seja um n também tá e aí o tipo de dado concreto que eu quero eu vou chamar ele de data vai ser o tipo genérico o tipo t tá agora o que a gente vai fazer na falha a gente vai fazer quase a mesma coisa na falha a gente vai sobre vai estender o tipo genérico como a falha não tem um tipo de retorno aqui no success cadê é só uma uma exceção não é um tipo concreto com um tipo de dado eu vou passar ele como nothing ou seja o tipo genérico dele é nada tá ele não não precisa não precisaria passar pra ele e aqui a gente vai passar um erro que é o nosso geralzão que é o nosso throwball pode ser qualquer erro geral que a gente tem aqui aqui faltou os dois pontos então qualquer exceção é filha de um throwball todas as exceções na verdade é um lançável né então todo mundo pode estender isso daqui essa é a definição então vamos recapitular eu queria uma classe selada que chamada result onde o tipo genérico dela vai ser qualquer coisa pode ser qualquer coisa desde que seja um objeto que aceite um label dentro dele a gente vai ter uma classe de sucesso que pode ser qualquer coisa é desde que o seu tipo genérico seja o mesmo da classe principal de resultado tá e ele vai devolver pra gente o tipo de data que é no seu construtor e a gente tem um data class de falha que no seu construtor vai vir um lançável de erro que é qualquer coisa que seja um lançável no caso qualquer exception e ele vai estender um result do tipo genérico nothing porque eu não tenho valores concretos que nem a gente tem aqui como tudo isso daqui vai facilitar a nossa vida aqui na implementação na implementação ao invés de eu definir uma function que espera dois tipos sempre cada hora vai ser um tipo diferente eu simplesmente eu vou definir uma implementação que vai esperar um objeto result que é uma classe selada de um tipo genérico no nosso caso aqui é um add response no able é só isso que ele precisa então o que ele vai fazer ele vai fazer o seguinte ele vai passar o tipo genérico aqui que é o add response pra cá o nosso result peraí que ele importou outro result não o nosso result é o nosso result não o do Kotlin ele vai passar o tipo t aqui pra cá o tipo t vai ser a classe concreta do sucesso e o tipo de erro a gente não precisa e aí o que a gente vai fazer agora nos responses a gente não muda nada aqui a diferença que a gente vai fazer é que ao invés de a gente passar sempre um valor cheio por exemplo um objeto em null ou null e uma exceção a gente vai usar aqui on response quando é sucesso eu sei que é sucesso então vou dar um result ponto success e vamos passar aqui o response ponto body e aqui a gente vai passar o response com failure com failure que é a nossa falha passando o que? a exceção que é o lançável de exceção que a gente já tinha até definido aqui embaixo pra implementação praticamente não mudou muito olhando aqui certo? a diferença é que agora a gente não precisa ficar passando direto null e valor concreto valor concreto e null a gente pode passar o próprio nome falha ou sucesso quando eu bato o olho nesse código eu sei que aqui é sucesso e eu sei que aqui é falha sem ler os outros ifs e else então isso aqui já facilita pra gente então aqui a classe selada ela já vai facilitar pra gente criar uns data class e ele já vai ficar nessa classe selada aqui agora na parte mais importante pra gente aqui é a parte de resposta por quê? porque aqui a gente usava um if e else pra fazer essas manipulações eu vou até comentar pra ver como ficou a diferença com o tipo de resposta concreta a gente não precisa mais devolver aqui item e erro a gente devolve o resultado que pode ter dois estados pode ter sucesso ou failure então a gente vai usar o when quando o resultado for sucesso ou failure e o when a gente usa o if pra verificar que aquela classe ela é uma classe selada do tipo de success ou tipo de failure aqui ele deve ter importado o do Kotlin de novo vou ter que mudar o nome dessa classe aqui de result pra outro nome vamos lá cadê o result result vou fazer de novo é o result meu filho não é do Kotlin não beleza e aí aqui a gente tem um if result result ponto failure então olhando pra esse código comparado a esse que tem if e else aqui a gente tá falando de dois estados mas imagina se tivesse três estados por exemplo o on complete que a gente poderia fazer também ou o on load a gente consegue chavear uma própria classe e tratar ele como se fosse um enul tá quando a gente tem um enul a gente também pode fazer isso daqui trabalhando com enuls com a cláusula do when do Kotlin então a gente vai vir aqui o result que a gente já tem ponto data que aí é a classe completa que a gente já tem como eu já sei que tem um valor eu vou delegar ele pro item aqui usando esta expressão quando vier falha a gente já tem aqui o error que é o message e a gente vai delegar também na falha a mensagem aqui então esse código aqui como a gente usou os generics nesse ponto ele sabe que data é o tipo genérico que veio da outra classe tá que é o nosso add add é um success se fosse uma string ia funcionar também se eu vim aqui colocar aqui como string tá colocou aqui como string automaticamente esse data aqui ó esse data ele é uma string agora ele é uma string então como ele está usando generics eu consigo programar mais rápido e deixar o desenvolvimento mais conciso aqui no meu código você vê que até em compilação ele pega isso aqui como ele está dentro do is aqui nesse momento se eu usar o result ponto ele não tem um error tá vendo que ele não tem um error por quê? porque ele já está tratando esse cara aqui como success como data class de success e no error ele está tratando data class como failure então dessa forma a própria IDE vai autocompletar pra gente de forma mais rápida a gente não precisa ficar fazendo if else então eu vou dar um result ponto e ele já vai me mostrar as propriedades que tem porque ele sabe que é uma classe selada de result do tipo sucesso ou tipo de fala eu sei é complicado essa parte veja e reveja e novamente faça com calma pausando aos poucos e entenda esse conceito da classe selada mas ela é muito rica e muito importante muito produtiva e também poderosa pra gente criar soluções mais agradáveis mais elegantes e com uma linguagem de código muito mais limpa da gente ver e entender o que esse código aqui está fazendo tanto na definição de resultado quanto na definição aqui de chamada também tá então a gente finaliza a live de hoje você acessa aqui na minha parte do meu site que é o tiagoaguiar.com aba cursos e você vai ser redirecionado pra essa página onde você vai encontrar esse curso aqui que é o Android Express que é a formação desenvolvedora Android se você está chegando agora a melhor forma é você começar por aqui porque aqui está com um modelo direcionado aqui eu te dou o passo a passo certinho de como sair do zero e criar os seus primeiros aplicativos de verdade aplicativos reais como Netflix Instagram YouTube e outros aplicativos com ideias reais de mercado tá se você está começando corre nesse cara se você já é avançado corre nesse outro cara aqui e se você quer desenvolvimento iOS você vai ter que esperar um pouco porque eu ainda estou gravando as aulas de iOS o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? Obrigado.